Salve, muitos beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Thor, amor e trovão é bom? Vale a crítica? Bom, é lá do canal do Super 8, eu vi esse vídeo aqui dele aparecendo no feed aqui do YouTube pra mim e eu decidi pegar pra poder ver com vocês, até pra poder falar um pouquinho mais das impressões que eu tive desse filme galhofa do caralho. Não sobra eu acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, eu quero ver o que ele estava falando a respeito. Eu gosto muito do Otávio Gá, mas eu não sei, assim, desses vídeos que ele faz sobre crítica dos filmes. Geralmente quando ele coloca esse título é porque ou ele curtiu ou de repente tem alguma mistura ali de gostei com não gostei, sei lá. Eu vou ver com vocês pra poder ver o que ele estará falando e também dando em cima a minha opinião, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Greates, a poderosa Black Shark está lá, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Ah, e se em algum momento vocês perceberem que eu tô olhando pra esse lado é porque eu tô gravando com a minha outra webcam, porque eu tô gravando com essa webcam aqui, né, a nova, mas ela de vez em quando dá uma esbugada, então se bugar aqui, pelo menos eu já tô gravando com essa, então é isso, né, só pra vocês não acharem que eu tô meio vesgo. Tem relação, se demora, bora pro que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta. Valeu, lá! Alexandre Mária Olá, deuses do trovão, olá, deusas da trovoa, eu sou Otávio Toy, este é o Super Tormenta e hoje, quarto filme solo do deus viking do trovão e segunda empeleitada da dona Marvel nos cinemas em 2022. Um filme caro, com um orçamento de 250 milhões de dolores, que repete a direção do filme anterior do herói e, portanto, tem aquela pegada galhofa de novo. Mas o que a gente quer saber é, deu uma turbinada na fase 4 ou só se viu pra confirmar que ela tá mais fraca? Vamos conversar um bocadinho, vamos? Sim, bora! Muito fraca! Fraca para um cara! Esse filme fica martelando na mesma ideia? O protagonista desse filme é o Torquato? O filme tá largado ao Deus dará? Tudo isso e muito mais... Tá largado ao Deus dará! Agora! Cara, assim, já falando um pouquinho aqui no início a respeito desse tal de Taika Watichi, eu não conheci esse diretor, mas eu comecei a ouvir falar dele muito depois que lançou esse filme do Thor, tá ligado? Teve outras produções que ele participou, se eu não me engano, acho que ele participou daquele terceiro filme do Thor, eu acho que... Eu esqueci agora o nome agora. Que, cara, assim, aquele lá até que eu achei maneiro, embora eu tinha muita piadoca, mas, poxa, pelo menos sobressaiu alguns momentos beréis e tal. Aquele também, eu acho que ele participou também do Vingadores Guerra Infinita, se eu não se estou enganado, aquela chegada do Thor, pelo que eu vi, eu acho que teve um pouquinho da mão dele. Eu não sei, eu posso estar falando uma besteira, eu posso comentar, deixa nos comentários se estiver falando alguma coisa errada. Mas, cara, eu meio que fiquei com uma visão muito ruim desse cara depois desse Thor 4, tá ligado? Porque foi galhofa total, meu irmão. Me tirou muito o hype desse filme, tá ligado? Eu fui achando que era uma coisa e acabou sendo outra, tá ligado? Vocês viram minha decepção na live, quem assistiu comigo. É complicado, mas bora continuar aqui. Deus galego do trovão tá vivendo sem propósito, resolvendo umas batalhinhas aqui e outras ali, até que surge um vilão disposto a acabar com todos os deuses do universo. E isso toma atenção do Thor, que vai ver que conversa é essa, com a ajuda dos seus amiguxos, incluindo a sua ex-namorada Terráquia, que agora ficou super poderosa também. Super toderosa. E, pessoal, se você gosta desse canal, ou se você tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, de análise de filmes e quer ver de outros filmes, de outros lançamentos, ou outros filmes clássicos, ou gosta de outro tipo de conteúdo, verifica se não é interessante pra você, se inscrever aqui pra receber as notificações, pra tá sempre atento ao que eu lanço. E se você já acompanha com frequência, já verificou se você tá inscrito? E pros povos e povas mais fiéis, eu finalmente lancei o clube de membros, então você pode assinar aqui mensalmente. E além de poder usar os emojis e ficar com um selinho no seu nome, eu vou saber sempre, eu vou poder dar prioridade a responder vocês, porque eu sei se vocês são mais íntimos. Eu também vou fazer lives quinzenais a princípio. Se eu pegar o ritmo, pode ser que eu lance semanais. Vamos ver. Ah, e nessas lives eu pretendo trazer análise de filmes que eu não faria vídeo no canal, porque não tem tanta popularidade, mas eu acho que a galera que gosta muito de cinema vai se interessar. Então fiquem atentos, novos membros que vão chegando. E se você também quiser se tornar um polvo ou pova oficialmente aqui no canal, é só clicar em... Belezuris ou Yes, então vamos lá pra nossa análise. Também tem o clube de membros aqui no canal, quem quiser, pode ficar à vontade aí pra me ajudar também mensalmente, tá bom? Vocês também ficam com um emojizinho do canal também, personalizado, né? E vocês também recebem vídeos em primeiro lugar, do que todo mundo aqui, você, né? Quando eu solto um vídeo novo, vocês são os primeiros a verem, no caso. Além do grupo do WhatsApp também, exclusivo para membros, tá? Então, quem quiser me ajudar também, aproveitando esse link dele aqui, eu também faço pra mim. No vídeo de Thor Ragnarok, eu destaquei de forma elogiosa vários pontos em que o filme se desvincula da seriedade e da solenidade com as quais o herói havia sido estabelecido até então no universo cinematográfico Marvel. E fiz isso ao falar, por exemplo, de como o jeito mais brincalhão do Thor dava a ele uma condizente confiança ao lidar com as adversidades, o que não prejudicava o drama do filme, pois esse estado de espírito mais leve levava também o personagem a sofrer rasteiras na trama, seja em sua própria integridade física, seja ao perder pessoas queridas ou até mesmo perder sua terra natal. Enquanto isso, a vilã, mesmo não aterrorizando por causa de uma composição divertidamente pomposa de Cate Blanchett, apresentava uma crueldade que oferecia um perigo concreto aos mocinhos. E ela ainda tinha espaço pra mostrar na prática o grande problema que representava. Nesse mesmo vídeo, eu ainda apreciei como o filme não tinha personagem sobrando. Todos que foram convocados pra aquela aventura desempenharam um papel fundamental pra ajudar a trama a avançar ou, no mínimo, pra contribuir com o humor. Pois bem, num primeiro momento, Thor, amor e trovão, até aparenta seguir os passos do antecessor, pois usa e abusa do humor convicto. Sabe aquele tom galhofa que faz com que os mocinhos jamais pareçam levar os perigos a sério? Pronto, isso é continuado aqui e talvez de um jeito ainda mais pastelão. Por isso, é plenamente possível tirar uma boa diversão daqui. Além da zoeira constante, tem piadas realmente helárias. É aquele humor geralmente bobão? É, mas costuma funcionar graças, sobretudo, ao afiado tempo de comédia do diretor Taika Waititi. Ah, cara, me desculpa. Eu acho que eu vou concordar um pouquinho contigo, porque... Sei lá, cara. Eu acho que o único momento que eu consegui rir foi quando apareceu aqueles bodes lá do Thor, porque me lembrou do meme daquele bode gritando... Tipo, me lembrou disso, eu ri pra caraca na hora, mas foi por causa que me lembrou do meme. Foi nessa hora que eu ri, mas por causa da lembrança do meme, tá ligado? Mas o filme em si, eu não consegui ter uma reação ou risadas em relação às palhaçadas. Cara, desculpa, eu não tenho outra coisa pra falar, mas foram palhaçadas no filme, tá ligado? Nesse filme aí do Thor. Amor e Trovão, eu não consigo falar bem das piadas. Eu não acho que foi bem encaixado. Ao contrário do último, antecessou o terceiro, esse do Ragnarok, que eu curti, cara. Eu não vou enganar vocês. Pode falar, ah, mas aqui também foi galhofa, não sei o que, tá ligado? Aquele, em comparação a esse, é um milhão de vezes melhor, tá ligado? Ele teve, sim, os momentos de galhofa, de bobeira, do Thor e tal. Teve, cara, sim, eu sei que teve. Só que não foi tão gritante quanto esse, mano. Esse daqui, porra, cara, que negócio escroto, mano. E usando as palavras do Nando Moura, ele era o corno do próprio martelo, tá ligado? Essa parte, assim, eu achei muito ridícula. Mano, sei lá, eu não consegui achar graça nesse filme, cara. Me desculpa. O peixe que me fez ria alto foi aquele em que o Peter Quill tá se declarando pra equipe e o Thor bota a carinha na frente pra tentar ser alvo daquela declaração. Esse daí eu vi no trailer, no caso. Assim, quando eu vi no trailer, eu achei até engraçado porque eu fiquei imaginando como é que seria isso na hora, mas o filme, ele tava já tão galhofado até esse ponto que eu meio que cortou o clima, tá ligado? Eu não sei se foi assim com vocês. Desculpa se eu estivesse sendo chato, gente. Na moral, eu não sei. Bota nos comentários se foi assim com vocês também. Eu posso estar exagerando. Eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Sei lá, se quiser me chamar de burma, me chama. Mas foi a impressão que eu tive, me desculpa. Quando eu vi no trailer, realmente eu achei essa parte engraçada. Achei, não vou mentir. Mas vendo no filme, sei lá, cortou o clima, tá ligado? Sei lá, mano. E funciona até mesmo quando o cineasta recorre ao morro de repetição, como nos momentos de ciúme do martelo ou nos trechos dos bodes cabra sei lá que bichinha aquilo. É uma coisa boboca, muito boboca, mas eu não conseguia não rir a cada vez que aquelas desgraças ficavam berrando. Porém, por outro lado, não demora pra Amor e Trovão começar a mostrar seus pontos de divergência do filme anterior. A começar que, mesmo tendo piadas engraçadas, pra mim, o humor aqui não se mostrou tão eficaz quanto no antecessor. Um dos segredos do humor é a surpresa. E aqui, algumas gags se anunciam demais antes de chegar. Em outros momentos, os personagens parecem ter consciência de que estão tentando fazer rir. O que também faz sinal demais pra chegada da piada. Já em outros, o elenco sequer parece a vontade pra fazer graça, como acontece naquela cena entre a Valkyria e a Jane cantando uma música, eu acho. Inclusive, a Valkyria, diferente da força e da relevância que teve em Thor Ragnarok, aqui tá sobrando, coitado. Tá ali pra caso precisem, mas em geral não precisam. E eu poderia dizer praticamente o mesmo da personagem da Natalie Portman, que ao ganhar força do martelo, pareceu que iria acrescentar em algo, mas, novamente, só se viu de escada pro Thor, como de hábito nessa série dele, só que super poderosa dessa vez. Mas o porobolema de verdade mesmo, de Thor 4, nasce quando ele se coloca também a explorar momentos mais sérios. O que faz através de duas frentes. Um romance assombrado por uma doença terminal e a ameaça de um super vilão. Agora. Essa parte aí, que ele chega aquele momento romântico lá, naquele barco lá. Foi um momento, assim, que eu tava torcendo. Por favor, não tenha garefa. Por favor, não tenha piada. Por favor, continua sério. Continua nesse tom aí, que tá até maneiro. Pô, pelo menos nessa parte eu gostei. Eu achei bonito, tá ligado? A declaração dele pra ela. Ela revelando que ela tava doente, que ela tava morrendo, não sei o que e tal. Pô, teve um certo peso ali nessa... Foi só nessa parte, tá ligado? E também lá naquele... Na batalha que eles foram lá, não sei que merda que era aqui. Não sei se era um cometa, se era um planeta. Que porcaria que eles tiveram aquela luta deles lá. Pô, foi mais ou menos legal também. Mas, tipo, foram dois momentos só bons que eu me lembro. Pô, acho que eu posso falar que foi 95% ruim, tá ligado? Infelizmente, as partes que tiveram boas do filme não sobressairam ao restante do filme, que infelizmente foi galho alfa total, tá ligado? Foi só piadota. O Ragnarok, o estilo pândego do diretor, ajudava o conteúdo dramático a se desenvolver, geralmente dando uma trégua nas graçolas quando elas não cabiam. Aqui, o viés cômico parece disputar com o dramático. As gracinhas me pareceram uma criança mimada, desesperada por atenção. Usa os seus momentos e quando deveria deixar o drama brilhar, ela salta na frente pra continuar aparecendo. Em outras palavras, o tom despretensioso e bobão não se conecta com essas duas frentes mais sérias, mas também não dá descanso. E aí, o que deveria ter peso acaba desestabilizado, enfraquecido. O romance jamais decola, pois o que deveria ser uma paixão avassaladora, como até eu já vi nessa série de filmes, surge aqui como um interesse romântico requentado esquematicamente. Desse jeito, acaba sendo só engraçadinho, nada mais. E o problema de saúde da personagem seria um problema pra qualquer ser pensante do mundo, mas pros personagens, em meio a um clima tão leve, não parece mais sério do que uma farpa no dedo. O texto, às vezes, quer indicar uma seriedade, mas o clima em torno disso não ajuda. E ainda mais comprometido ficou o arco do vilão. Quando o filme abre com ele desesperado, perdendo a filha e se frustrando com o Deus a qual confiou e dedicou sua existência, o roteiro dá margem pra uma motivação ímpa que carregaria uma alegoria riquíssima sobre fé e religiosidade. Mas, infelizmente, nunca se concretiza. Essa parte aí eu tinha visto o Peter comentando uma coisa assim que eu achei até interessante quando ele falou. E, sendo franco, eu até achei a mesma coisa, né, quando eu vi esse trecho do filme. Mas eu meio que deixei pra lá, tá ligado? Mas foi a impressão também que eu tive. Ele falou uma coisa assim sobre... É parecer que essa parte do filme tava fazendo meio que uma alegoria aos cristãos, no caso, no sentido de os cristãos, quando oram a Deus, pedem alguma coisa pra Deus e aquela coisa não acontece, tá ligado? Nas HQs o argumento é um pouco diferente, né? É mais focado em fazer um paralelo com o Deus cristão. Porque eles podem ter querido mostrar exatamente isso, né? Porque algumas pessoas passam por dificuldades na vida, a família sofre doenças, catástrofes, mortes e tal. E essa pessoa pede ajuda pra Deus e não tem resposta, né? Tô falando isso da visão de quem não tem fé, lógico. Isso foi o que o Jason Aaron quis passar nas HQs. Como as pessoas lidam com as tragédias da vida e a falta de resposta de forças divinas. E, assim, eu meio que concordei com ele, porque foi também a impressão que eu tive. Parecia que o cara, ele tava querendo dizer que isso é algo que acontece na nossa realidade. Ah, a gente pede as coisas pra Deus e não acontece, tipo, num tom, no sentido de que Deus... Desculpa, assim, só por, né, por... Por forma de... Por falta de palavra melhor, é só explicando aqui. Não estou aqui sendo desrespeitoso com Deus e nem cristão, até porque eu sou cristão, né? Mas só pra deixar claro aqui, tá bom? É como se dissesse que Deus não presta, Deus é bobalhão, Deus é alguma coisa do tipo, tá ligado? Que foi a impressão também que eu tive, mas eu não quis falar na hora, até pra não ficar parecendo religioso e tal, mas foi um negócio que realmente... Fiquei pensando, caraca, isso aqui ficou parecendo que eles estavam criticando, no caso, né? O Deus da Bíblia, o Deus cristão, no caso, né? E aí o Peter falou e eu achei interessante também essa questão, porque, de fato, foi a impressão que eu tive. E, assim, é claro, quem de fato tem fé mesmo, né, em relação a Deus, em relação às coisas que pede, sabe que ele não é garçom, mano, tá ligado, né? A mesma coisa que o meu filho, de repente, quando ele estiver maiorzinho, ele chegar pra mim, pai, eu quero dirigir teu carro, ele com oito anos de idade. Aí eu falo não. Aí eu vou ser um mau pai por causa disso, tá ligado? Só falando um pouquinho em relação a isso, explicando um pouco, porque foi mais ou menos isso que eu entendi, o que o Peter também que tava querendo falar a respeito, né? Ele até falou de pessoas, de repente, ah, isso daí é pensamento de pessoa que não tem fé, tal, e concordo com ele. Pessoas que, de fato, não têm fé e não entendem a vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, entendeu? Aí, realmente, vão ficar daquele jeito ali. Foi a impressão que eu tive nessa parte do filme, no iniciozinho do filme, né, que o... é o Gor, o Gor, eu acho que é o Gor que fala o nome dele, né? Ele meio que confronta, literalmente, lá o Deus dele, né? E aí o cara que interpreta o Deus lá, é... tipo, faz pouco caso dele, joga uma fruta na cara dele, falando que tem que morrer mesmo, e que tá pensando que vai ter uma vida eterna depois da morte, não vai, e uma coisa boa depois, não vai e tal, tá ligado? Tipo, foi a pequena impressão que eu tive. Eu achei interessante que ele meio que... o Peter praticamente pensou da mesma forma que eu, só que ele falou eu na hora, né? Só ali na primeira camada mesmo. Talvez porque o estúdio achou que seria demais pro público tancar. Talvez porque os roteiristas preferiram não mexer num vespeiro como esse. Talvez apenas porque tenham ficado tão entusiasmados em fazer graçolas o tempo todo que nem perceberam que o vilão tava sendo menosprezado. Realmente. Ou também qualquer outra razão. Fato é que o potencial que o roteiro tinha com o carniceiro dos deuses pra abordar ricas temáticas foi pra lata do lixo. Mas te falar, se o desperdício parasse por aí, só nessas alegorias, até daria pra tentar relevar. Mas até como vilão de filme de super-herói, o homem é subaproveitado. Acontece que Gore tem muito pouco tempo em tela pra ter o que dizer de profundo ou pra ter uma participação realmente marcante. Só não é completamente esquecível por causa do seu intérprete, Christian Bale. Se fosse um ator com menos presença ou menos prestígio, certamente o carniceiro dos deuses seria só mais um malfeitor genérico desse universo. Pois era pra ele ter uma ameaça tão grandiosa, o cara tá matando deuses de gente. Isso seria emergente e grave. Mas como é retratado aqui, ficou tudo muito episódico. É como se não fosse mais do que o perigo da semana. E um perigo que não parece tão perigoso e nem parece trazer muitas consequências. O cara que mata deuses não é tão perigoso. Realmente foi uma impressão que eu tive no filme também. O cara foi vendido como o cara que mata deuses, não sei o que. O novo God of War, o Kratos, o novo Kratos, tá ligado? Só que magrelo. Realmente, ele não apareceu tanto como eu esperava que ele aparecesse no filme, infelizmente. Porque toda ação também é sempre jogada pra locais restritos ou inóspitos. Ah, e carniceiro dos deuses é mais uma piada, né? Porque eu mesmo não vi isso. E nem falo da parte do carniceiro, porque eu lamento, sim, que não seja tão carniceiro quanto o nome diz, mas entendo que a produção precisava ter uma classificação indicativa mais baixa. Mas enfim, eu falo da parte de caçar deuses mesmo. A gente praticamente nem vê o sujeito fazendo isso. Como é que ele caça deuses? Pega de surpresa ou vai no tete-a-tete? Que tipo de ameaça, de fato, ele apresenta ao Thor e sua turma ou aos outros deuses? O Thor foi mais perigoso aos deuses do que o próprio carniceiro dos deuses. Basicamente, o que a gente sabe sobre ele tá naquele arranca-rabo no escuro que mostra que seus grandes méritos são teletransportar e conjurar bichos estranhos genéricos. E vamos lá, os designers estavam com pressa ou com pouco tempo, né? Porque os coisas são ininteligíveis. Quer ver? Tenta lembrar qual o formato que esses bichos têm. Conseguiu fazer uma imagem mental? Eu mesmo sou incapaz. Quando eu lembro deles, só me vem à mente aquelas imagens de teste de Rochark. Se uma parte significativa do perigo do vilão tá em seus bichos capangas e a gente não entende sequer a forma desses bichos, do que eles são capazes, quais são as mecânicas, forças, fraquezas, as sequências de ação de combate contra eles se tornam um espetáculo visual vazio. São basicamente momentos de ação só pra cumprir tabela. E isso é mera pirotecnia. Bonita, sim. Mas ordinária e sem emoção. Tão sem emoção que eu ficava feliz quando o filme apelava a facilitações sem vergonha pra acabar com os mostrengos mais rápido. Como, por exemplo, quando o martelo da Tora se partia em vários pedaços e acertava precisamente apenas os mostrengos no campo de batalha. De forma teleguiada, assim. Bonitinho. Passei pano pra isso. Pra quê? Pra acabar logo com essa cenazinha esquemática. E essas coisas, meus povos e minhas povas, são só algumas das várias fórmulas às quais Thor, Amor e Trovão recorrem. Sim, porque esse filme é, na verdade, construído à base de fórmulas e se não parece tanto, é porque acabou sendo enfeitado pela autoralidade divertidamente aloprada de Taika Waititi. A sensação que eu tive é a de que ele e a parceira de roteiro dele, enquanto escreviam o roteiro, estavam decididos a compor uma trama genérica. Ou, pelo menos, não se importaram muito em fugir das fórmulas mais zona de conforto do estúdio Marvel. Eu ouvi dizer que esse Taika Waititi, ele tava tão desligado da história em si da Marvel, dos heróis ou vilões que tinha na Marvel, vocês podem me confirmar, isso daí foi uma coisa que eu ouvi. Eu já tô falando uma coisa aqui que eu também não sei porque eu não pesquisei a respeito, mas foi uma parada que eu ouvi. Que parece que já tem, agora eu não sei se é um vilão ou se é um herói. Zeus, tá ligado? E esse Zeus aí do filme do Thor, ele meio que não é canônico? Eu não entendi essa parte. Me dizem, me fale nos comentários dessa parte aí, eu realmente não entendi, tá? Foi uma parada que eu ouvi ou li em algum lugar, não sei se foi em algum comentário de algum vídeo meu mesmo, que alguém falou sobre, ou foi no grupo do WhatsApp, eu não tô lembrado onde foi. Eu só tô ligado que ele não sabia que já existia um personagem Zeus na Marvel. E aí ele foi e jogou esse Zeus gordinho com sainha de bailarina. Tur de vilão, o mocinho rebate, perde uma batalha, mas se fortalece pra superar as dificuldades no embate final. O grande esforço dos roteiristas, então, foi incrementar essa receita de bolo com elementos do universo do Thor, piadinhas verbais e sugestões de piadas narrativas. Com esse texto bem mediano em mãos, Taika Waititi dedicou sua direção pra enfeitar a experiência. É quase como se o cineasta confiasse tanto no próprio Taco que dissesse, deixa aqui na direção, eu garanto a identidade desse projeto. De fato, a gente bate o olho e logo saca que é um filme dele. Se bem que, na verdade, na verdade, parece mais uma imitação do estilo dele, pois dessa vez faltou uma grande marca presente em seus filmes. A sensibilidade pra fazer ideias contraditórias se comunicarem em prol do resultado final. Um exemplo disso é o tanto que toca Guns N' Roses aqui. Tá certo que o Thor tem o mesmo perfil que o Axl Rose, mas em Ragnarok, o diretor usou uma música do Led Zeppelin de forma precisa num momento ideal. E de fato, quando a gente ouve aquela música, a gente lembra daquele filme, a gente lembra daquela cena. Aqui, não conseguindo estruturar um conjunto da obra que se sustentasse sozinho pra alucinar os nossos sentidos, ele precisou se agarrar em músicas de sucesso prévio. Em várias. E a gente nem pode dar o elogio por ele caçar músicas que se comunicassem com a obra, já que o Taita pegou tudo de uma banda só. Ele não fez mais do que uma playlist. E só com músicas mais conhecidas de uma banda super conhecida. Por tudo isso, se Taika antes já se mostrou extremamente hábil em subverter gêneros e em fazer misturas que a gente jamais poderia imaginar funcionando, Jojo Rabbit que o diga, dessa vez, talvez por intromissão do estúdio, talvez por liberdade demais e excesso de confiança, ou talvez por uma escorregada ocasional, pois ele também tá suscetível a isso, o negócio não saiu tão bom conforme a encomenda. O que também não quer dizer que tenha sido um desastre. Nem tudo é maravilhoso, nem tudo é um lixo. A maior parte das obras, como eu vivo dizendo, é média, é boa, é ali naquele terreno mais ou menos. Desculpa, no meu caso, eu acho que esse filme aí foi um desastre, na minha opinião, porque quebrou completamente a expectativa que eu tinha do filme. Eu esperava ver uma coisa bem da hora, como eu falei e repito, quando eu vi o Peter, no caso, tô usando como referência, porque quando eu vejo algo sobre algum filme, eu vejo que entende mais nesse assunto, que ele vê essas paradas de quadrinho e tal, coisa que não foi o meu caso de acompanhar assim, e ele mostrando, fazendo aquela coisa, eu sempre vou usar essa comparação, cara, quando ele mostrou, antes de lançar o filme, aquele bicho lá, caído no chão, aquele gigante lá, caído lá, no chão, e mostrou também num filme, praticamente igual como tava no quadrinho, eu falei, agora sim, o cara vai fazer um negócio bem maneiro, bem adaptado aos quadrinhos, não foi o caso, só mostrou um Thor bobão, que, tipo, não resolvia muita coisa, tá ligado, só tava ali pra fazer graça, o deus do trovão foi, desculpa, mostrado no UCM de forma séria, a gente conheceu ele dessa forma, agora terminou como um bobão, tá ligado, é complicado, é triste, então pra mim foi um fracasso, na minha opinião, oscilam um pouquinho pra cima, outros oscilam um pouquinho pra baixo, pois, apesar do humor dessa vez nem sempre funcionar tão bem, nem sempre respeitar o desenvolvimento da trama, chegando até em certos momentos a atenuar o seu peso dramático, tudo isso diz respeito ao conjunto da obra, porém, olhando pra momentos isolados, dá pra encontrar ótimos trechos pra rir, ótimos trechos pra encantar os sentidos, e, no mínimo, uma boa desculpa pra reencontrar esses personagens, pois, mesmo que eles não levem muito a sério o que estão vivendo, ao menos carregam a gente por percalços divertidos, que conquistam a nossa aliança, além de tudo isso, é um filme bem realizado e bonito, a sequência é no planeta preto e branco, que ganha colorido através das iluminações que o diga, inclusive, o visual estonteoso é mais uma das marcas de Taika, que ele, felizmente, não perdeu aqui. Sendo assim, Thor, amor e trovão não apresentam o suficiente pra estarrecer sentidos ou pra se fincar com força na nossa memória, mas, parafraseando o meu amigo nerd rabugento, é o melhor filme de super-heróis da última semana. E assim, pelo menos, eu acredito que tenha o suficiente pra valer o ingresso e a saída de casa. E essa é a minha reação enquanto eu assistia o filme. Como de hábito, tem uma cena no meio dos créditos e uma cena no final prometendo o que vem por aí. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. É, cara, tá aí o Super 8 pra vocês, eu acho que esse foi um vídeo que eu divergi, o vídeo dele, no caso, que eu assisti pela primeira vez que, assim, eu me lembro que eu divergi um pouco da opinião dele, tá ligado? Embora eu respeite muito, como eu falei pra vocês e repito, eu respeito a opinião de vocês, da mesma forma que vocês também devem respeitar a opinião dos outros, inclusive, se vocês forem comentar alguma coisa, comentem com respeito, por favor, podem deixar a opinião de vocês, Alexandre, eu gostei desse filme, interessa o que você falou, eu curti por causa disso, cara, não tem problema, eu respeito muito a tua opinião em relação ao filme, porque foi a impressão que você teve e você conseguiu tirar alguma coisa boa daquilo dali, tá ligado? O que eu estou falando é que eu não consegui tirar nada de bom nesse filme, nem a questão da risada, tá ligado? Foi muito chato, porque os caras forçaram muito um humor que não tinha, ou então, melhor, eles fizeram um humor no momento errado, que é uma coisa que, a Marvel, ela está pecando muito recentemente, eu acho que a Disney, eu acho que a culpa maior mesmo é da Disney, sei lá. Então, cara, assim, é por isso que eu estou falando, minha opinião, tá bom? Foi a impressão que o negão aqui teve, tá, em relação ao filme, em relação ao Carniceiro dos Deuses, aí o Gó, que eu esperava mais, realmente, não foi tudo aquilo que eu esperava, né, foi uma quebra da expectativa muito grande, foi muito triste até, eu gosto muito do ator Christian Bale, por causa também do Batman, aquele que, sinceramente, na minha opinião, ele até o momento que ele falou também dos Deuses que ele matou e tal, era para ser aquela coisa, tipo, é, um perigo iminente, tá ligado? Está ali com aquela sensação de perigo, aquele tempo todo, tá ligado? Igual a gente teve com o Thanos e tal, e outros vilões que apareceram, tá ligado? Mas não, não foi o caso dele, até esse que eu dei de exemplo, esse Deus que ele matou, esse grandão lá que estava caído no chão, poxa, podia ter mostrado algum frame, alguma coisa, uma forma, como é que ele matou aquele bicho gigante, tá ligado? Ele simplesmente chegou lá enquanto o bicho estava dormindo e enfiou no nariz dele, no olho dele, no ouvido dele, matou o bicho enquanto estava dormindo, sei lá, cara, não sei, não mostrou nada, meu irmão, só mostrava já os Deuses já mortos, tá ligado? Carnificina mesmo, enfim, aquele filme do Carnificina, de Carnificina não teve poucaria nenhuma, tá ligado? Tudo bem que é para, de repente, uma classificação livre para todo mundo assistir, só que, mano, infelizmente, meio que acaba, acabando, meio que acaba, acaba, não meu Deus, meio que acaba com a graça do filme, né? Porque você vai para ver uma coisa e acaba vendo outra e daqui a pouco está sendo um filme de criança, só que não. Porque eu acho que nem para criança serve, cara, porque tem momentos ali de palavreados que uma criança não deveria ouvir, tipo aquela parte lá dos Deuses também, que eles estão falando o negócio de orgia e tal, fica imaginando se o negócio meu filho, se ele já estivesse com idade para ir para o cinema, ele me perguntasse isso na hora, pai, o que é orgia? Eu ia ter que explicar isso para ele na hora, caralho. Então, assim, eu não acho que foi bom para nenhum público, na minha opinião, mas eu posso estar errado, como eu falei, é a minha opinião, deixe nos comentários a sua sobre esse filme. Foi a impressão que eu tive, infelizmente, não foi aquilo que eu esperava. Bom, é isso, gente, vou ficando por aqui, o link do Super 8 estará na descrição. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo dele falando de filmes, sobre as críticas, no caso do filme, eu sei que, geralmente, quando eu trago algum vídeo do canal dele, é falando dos piores filmes do mundo, que eu gosto pra caramba, inclusive, deixe também nos comentários se vocês tiverem mais alguma ideia de alguma playlist desse tipo dele, que ele faz de piores filmes do mundo, ou então eu posso pesquisar aqui, se vocês me derem essa liberdade, eu mesmo pesquiso aqui algum que eu ainda não vi. Mas, de qualquer forma, eu quero ver seu comentário aí, eu vou me engajar no canal com os comentários e, é claro, vocês me ajudam também porque vocês me fazem entender que gostaram ou não do vídeo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, vocês só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!